Oi meninas, tudo bem? Quanto tempo que eu não faço vídeo de comprinhas aqui para o YouTube e vocês vão acompanhar aí comigo as comprinhas. Eu fiz compras de calçado, maquiagem, bijuteria e comprei um saquinho surpresa numa loja que vou mostrar pra vocês também. Eu já abri tudo porque eu sou tiktoker agora, então eu gravei pro Instagram, gravei pro tiktok, por isso que já tá tudo aberto, mas mesmo assim vim aqui mostrar pra vocês, espero que vocês não se importem de já tá aberto, né? Mas é que o pacotinho surpresa eu queria gravar pra lá primeiro, mas não usei nada ainda, vocês vão ver tudo em primeira mão. Então eu vou começar pelo item mais caro que eu comprei, que eu tava precisando esse inverno e eu ainda não tinha comprado, que foi um tênis. Eu comprei esse fila com esse tom de lilás. Gente, agora pensando, eu comprei tudo nesses tons de lilás, tem tudo aqui, vocês vão ver que tem coisa de lilás, então pode ser que seja a minha cor aí. Comprei, então, esse fila. Eu queria um tênis pra academia, mas eu não vou pôr ele pra academia ou pra caminhada, eu vou deixar ele pra sair, porque eu quero um tênis bonitão assim pra usar com vestido, com calça mesmo, enfim, pra sair. Eu gosto bastante de usar tênis pra sair. Olha aqui atrás, ele é assim, no pé ele ficou muito bonito e, gente, ele é muito confortável, ele abraça. Diz que esse tênis tinha acabado de chegar na loja, ela falou, e então comprei esse. Vocês sabem que os valores de tênis não é barato. Esse aqui eu consegui comprar por R$300, R$299, e foi um dos mais em contas que eu consegui. Tinha um lá que eu tinha gostado também, mas ele tava quase R$700, então nem pensar, né? Comprei, então, esse tênis. Vocês vão me ver muito, muito usando esse tênis aqui, que vai ser meu tênis pra sair. E aí, depois eu pego um outro mais baratinho pra caminhar e ir pra academia, porque eu vou começar a fazer academia. Então, o tênis foi a coisa mais cara que eu comprei, mas tênis eu gosto de comprar mais caro e pra durar. Não gosto de ficar comprando tênis toda hora. E aí, eu tenho um gosto que eu gosto de umas coisas de velhinha às vezes. E eu vi esse sapatinho lá, olha que coisa mais fofa. Tá vendo que ele tem esse trabalhado aqui, tipo um trançado da Mississipi. Olha que coisinha mais linda. Eu achei ele muito chique, mas esse aqui foi baratinho, acho que foi R$99, e a sola dele é bem emborrachada, muito bom. Antigamente, eu já usei muito desses sapatinhos, então eu sei que fica legal, dá pra você montar uns looks bem legal e ele é bem almofadado aqui dentro. A Mississipi é uma marca muito boa, então comprei também um sapatinho de velha, porque eu tava sem um sapatinho assim. Eu vi várias sapatilhas lá, mas não achei legal, não gostei, achei que era uma coisa que eu não ia voltar a usar a sapatilha, talvez. Não consigo, não sei, já usei muita sapatilha, mas não é algo que me chama atenção, que eu gosto. Mas esse sapatinho aqui vai ser o meu xodozinho, vocês vão me ver muito também com ele. E, sabe, montar um look assim, uma calça skin, aí um blazer mais over, assim, só uma regatinha por baixo, ele vai ficar muito bonitinho, bem chiquezinho, né? Eu achei ele bem chiquezinho. Agora, eu vou mostrar pra vocês as biju primeiro. Vou começar mostrando esse anel aqui, esse jogo, são três anéis, na verdade, tá cortando a minha cabeça, né? São três anéis, gente, por sete reais. É bijuteria, mas eu não, né, é o que eu posso ter no momento. Olha que lindo. Ele não foca aqui, dá pra ver bem. Então, você pode usar eles juntos, assim como eu tô usando agora, ou separado. Eu tava me fazendo falta anel, assim, sabe, pra compor o look. Confesso pra vocês que tava me fazendo falta, então, eu achei esses bem bonitos. Olha que diferença que dá já o anel no dedo, no dedo. Aí, comprei esse anel aqui também, que eu acho ele bem bonito. Esse anel aqui, eu já vi ele há vários anos, conheço pessoas que tem ele. Gente, esse material aqui nunca aparece, que eu paguei sete reais nesse anel. E ele é bem bonito. E aí, ele é no prata, que daí eu fico com duas opções, né? Vamos por ele. Esse é o meu dedo do anel, eu consigo usar anel só aqui. Olha que lindo. Ele é mais grande, assim, sabe? Pessoalmente, ele é mais bonito ainda. Então, comprei ele e comprei esses três. Eu tenho os dedos grossos, gente. Vocês acreditam que anel pra mim tem que ser número 19, 20? Porque meus dedos são bem grossinhos. Essa mão aqui é mais grossinha ainda. Mas esse coube bem aqui. Então, comprei anéis. Gente, eu tô assim, que tô faltando tudo, sabe? De coisinhas, faltando tudo. Aí, comprei esse jogo de brinquinhos prata, porque eu queria esse brinco aqui. Deixa eu tirar ele daqui, que acho que eu consigo mostrar melhor pra vocês. Olha que bonitinho. Esse é um modelinho bem usado também. Vamos já colocar ele. E prata, assim, eu tô com um brinco prata, que é aquele, sabe? O nó. Nossa, eu uso tanto aquele brinco. Eu quero achar ele no dourado também. Me esqueci, senão eu tinha ido atrás. Porque eu gosto tanto dele. Eu tenho ele no prata. E eu quero ele no dourado. E ele era o meu único brinco que eu tava usando. Dora! Mãe, tá gravando, filha? Isso aí, eu apareci, mamãe. Você não comprou nada pra mim, mamãe. E vai me atacar. Olha só que lindo. Bonito, né? Nossa, olha que diferença que faz já um brinquinho, meninas. Cara, a gente tem que se cuidar. Olha que coisa mais linda esse modelinho. Eu tava bem afim dele. E aí, veio junto esse conjuntinho aqui de coraçãozinho. Que não é feio também. Vou usar bastante. E dois bem pequenininhos aqui. Esse aqui é bom pra quem tem o furo. Sabe mais de um furo na orelha? Que não é meu caso. Então, talvez esses aqui eu não use. Mas veio mais dois bem pequenininhos. E esse aqui de coraçãozinho. Eu até tenho um parecido com esse. Mas tá meio antigo já. Então, pra renovar. Olha. Bonitinho, né? E esse joguinho foi vinte. Então, foram um, dois, três, quatro pares de brinco por vinte reais. E aí, eu comprei esses aqui por dez reais. Que são os brinquinhos que lembra minha mãe. Minha mãe tinha um monte de anel desse modelo aqui. De aliancinha, sabe? E eu acho a coisa mais linda do mundo. E agora, veio os brincos. E aí, eu comprei. Tirei um aqui pra mostrar melhor pra vocês. Ó. Tá vendo que ele é cheio de pedrinhas? Olha que lindo. E aí, antigamente tinha. Eu até tinha também. Quando eu era criança, o anelzinho assim. Com essas pedrinhas. Olha que coisa mais linda. Aí, comprei o vermelho. Nossa, isso aqui eu vou usar muito. E comprei um que ele é várias pedrinhas coloridas. Olha esse daqui. Que coisa mais linda. Gente, essas bijuterias. Essas aqui dizem que é folheado, né? Mas elas não me dão alergia. Então, eu posso usar de boa. Olha que lindo. Ele é todo coloridinho. Tem várias pedrinhas de várias cores. Se eu coloco muito perto, ele não foca. Deixa eu mudar a câmera. Não consegui mudar a câmera. Mas ele tem verde, branca, azul, roxa. Ele é bem bonitinho. Vou usar muito. Esse também. Foi R$10,00. E aí, em outra loja. Que é a mesma loja dos anéis. Eu comprei também essa piranhinha aqui. Essa aqui foi bem baratinha. Foi R$4,00. Pra quê? Porque, às vezes, eu quero sair. Quero prender o cabelo. E não tenho nenhuma piranhinha bonitinha assim, sabe? Não tenho nada bonitinho pra colocar no cabelo. Então, eu comprei essa só pra sair. Achei ela bem bonitinha no prato. Achei ela bem chiquezinha. Então, vai ser muito útil pra mim. E comprei também essas chuquinhas de cabelo. Também R$4,00. Porque preciso toda hora disso aqui e não acho. Agora, vamos para maquiagem. Eu comprei esse pó compacto. Gente, eu paguei R$7,00 nesse pó. E ele é bem bom. Ele é bem pigmentado. Olha. E eu gosto de pó compacto. Eu até uso pó solto. Mas eu gosto do pó compacto. Também. Mesma coisa. Maquiagem baratinha. Pra mim, dá super certo. Não me dá alergia. E aí, comprei esse joguinho de sombra. Porque eu só tenho sombra marrom. Puxado pro escuro. E então, eu tava precisando de um joguinho assim. Com cores rosinhas. Né? Um roxinho. Porque vai ser muito útil pra mim. Olha que bonitas. E esse laranja aqui, eu vou usar como blush. Esse aqui, eu vou usar como blush. Essas duas de cima, são cintilantes. Então, não dá pra usar como blush. Mas olha como ela é forte. Mas. Olha, ela é bem pigmentada. Mas esse aqui, dá. Olha que forte. E o roxo. Por isso que eu comprei. O roxo é o mais fraquinho. O menos pigmentado. Mas mesmo assim, dá. Por isso que eu comprei esse joguinho. Que aí, essas duas cores aqui. Eu já uso de blush. E daí, não preciso comprar blush. Porque eu não preciso de muita maquiagem. Eu sou bem básica. Faço a maquiagem básica. E comprei também, nessa mesma loja. Por sete reais. Um jogo de esponjinhas. Que veio sete esponjinhas. Então, saiu um real cada. Vou tirar aqui. Eu já abri, né? Porque falei pra vocês que eu já abri. E aí, veio a esponjinha de base. Ela é muito boa. Essa esponjinha aqui. Eu já comprei essas esponjinhas baratinhas. E eu sei que é bem boa. Veio essa aqui. Que é bem legal pra você selar. Aqui embaixo dos olhos. O pó. Veio essa aqui. Que também tem um formato que pega, assim, sabe? Nos cantinhos. Veio duas, assim, retangular. Essas aqui eu nem sei pra que serve. Veio uma redondinha. E veio essa aqui. Que é a do pó. Que aí você coloca o teu dedinho aqui. E você sela bem o teu pó. Eu fico olhando pro lado errado da câmera, né? Ó. Então, veio sete esponjinhas por sete reais. E agora, vocês vão achar muito legal. Pena que vocês não vão ver as minhas surpresas. Porque eu já abri, né? Que eu gravei pro Tiki. E aí, eu comprei na loja do Chinês. Ele montou esses pacotinhos aqui, ó. De dezoito reais. Surpresa. Então, você não sabe o que que vem. Eu comprei e achei, gente. Tinha um produto com preço. Que só um produto valia quinze reais. Então, gente. Eu fui muito sortuda. Eu tive muita sorte nas coisas que vieram aqui. Vieram sete produtos também. Um, dois, três, quatro. Não. Veio cinco. E vieram todos de maquiagem. E esse foi o primeiro pacotinho que eu peguei. E eu falei, não. Tem que ser esse meu. E aí, veio, então, um gloss. Veio tudo nessa tonalidade. Ai, já comecei a quebrar. Então, veio um gloss. Veio tudo nessa tonalidade de roxinho, lilás. Esse gloss aqui, ele é da Max Love. Eu gosto da Max Love. Ele é bem forte, ó. Deixa eu passar ele aqui, ó. Ele é bem forte, mas eu gosto. De batom forte, assim. Então, gente. Vocês sabem. Só esse gloss aqui também já vale. E aí, veio. Esse batom. Olha que linda a embalagem. Ele é dessa cor aqui, ó. Um rosinha bem claro. Um rosinha um pouco mais claro. Gente, eu achei linda essa embalagem. Deixa eu passar ele aqui. Olha. Esse aqui eu vou usar bastante, certeza. E aí, veio também. Esse batom aqui. Que eu achei a coisa mais linda do mundo. Essa embalagem aqui. Ele é um roxo também, ó. Um roxinho. Vamos passar ele aqui pra vocês verem. Ó, ele é bem forte. É bem parecido com esse, na verdade. Então, os batom. Eu vou usar bastante. É as cores de batom que eu gosto. Eu geralmente até compro essas cores. Veio um corretivo. Eu achei ele um pouco escuro pra mim. Mas eu vou ver se eu consigo usar. Se eu consigo misturar com alguma coisa com o mais claro. Olha. Eu achei ele. Talvez não. Talvez dê certo na minha pele. Então, veio o corretivo. Que eu estava sem. Eu já estava sem gloss. Sem corretivo. Precisando de batom novo. E aí, veio também. Esse delineador. Ele é lilás, assim. E ele é nessa corzinha, ó. Lilás. Talvez. Isso aqui eu não vou usar muito. Por quê, né? Não sou a fã da maquiagem. Mas, dá pra ver? Ele aqui. Ele é bem fraquinho. De maquiagem com cor, assim, diferente. Nossa, nem dá pra ver. Mas, ele é essa corzinha aqui, ó. Mas, vou dar um jeito de usar. Eu tenho uma amiga minha que usa muito esses delineador colorido, assim. Então, acho que era esse aqui que estava com o preço. E só esse corretivo aqui era... R$15,00. Então, só em um produto. Eu já ganhei o pacotinho. Vou lá pegar outro. Pra gente ver o que que vem. Porque eu achei muito legal. E gostei bastante. Porque eu estava precisando de coisa de maquiagem. Vocês viram aí que eu até comprei. E... Legal, né, gente? Por R$18,00. E vir a surpresa. E você ter a surpresa. Comenta aí se vocês querem que eu compre um pra abrir só aqui no YouTube. Pra gente ter a surpresa junto. Comenta aí aqui. Se vocês querem isso, que eu vou lá e compro pra vocês. Pra gente abrir juntas só aqui. Ah, mas você não comprou nada pro teu marido. Comprei, gente. Não esqueci dele. Eu comprei um par de meia. Comprei três pares de meia pra ele. Que ele tá precisando de meia. Em meio a tudo isso que eu comprei pra mim. Eu comprei três pares de meia pro meu marido. Mas é que ele não tá precisando de muita coisa mesmo. Que ele tava precisando era meia. E eu lembrei lá na hora. Então, peguei meia pra ele também. Então, esse foi o vídeo. Essas foram as comprias. Comenta aí o que vocês acharam das minhas compras. Se vocês acharam o meu tênis bonito. E espero, então, que vocês gostaram do vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau.